As lojas estão mais coloridas, bandeirolas, balões de linos e os tradicionais chapéus de palha. E o ritmo então? É quadrilha pra todo lado. Mas peraí, tem um outro som que ecoa nesse período. É o estalinho, que não pode faltar em nenhum arraial. E esta foi a escolha da Maria. A senhora veio fazer o que aqui hoje? Comprar estalinho pra levar pras crianças lá do semelhante primeiro de maio. O arraialzinho deles, que vai ser sexta-feira. Anima a festa demais, porque a criança adora fazer bagunça, né? E pegando um brinquedinho, brinquedo não, estalinho desse daí, vão fazer a festa. Esta tradicional loja comercializa fogos há 56 anos. É tanta variedade que a proprietária até perdeu as contas. No período junino, o incremento é de 15% nas vendas. E para atender a clientela, tem atendimento até sábado e domingo. E o que será que mais sai nesse período? A gente se organiza, passa o ano todo comprando, fazendo estoque. Pra quando chegar nesse período, não faltar pra clientela. E a gente fazer uma festa bonita, né? Pra todo mundo. Inclusive, teve que ampliar o horário de atendimento aí. Com certeza. Hoje nós trabalhamos sábado de 8 às 17 horas e domingo das 8 às 12 horas, pra atender todo mundo. E não tem como falar em festa junina sem pensar em comidas típicas. Maria Isabel, paçoca, farofa, torresmo. Tem também o milho, que é a base de quase todos os pratos típicos do período. E olha ele aqui, in natura. Tem também a canjica e o irresistível munguzá. Esse daqui, dá licença que eu vou ter que provar. E tá muito bom. Esse aqui é meu. A Andressa ficou um pouco indecisa, mas ela sabe muito bem do que gosta. Pipoca, bolho. Mas não são só as crianças que se deliciam com os sabores juninos. Ela tava ensaiando agora a quadrilha da escola dela, que vai ser apresentada amanhã. E aí a gente aproveita pra participar também, né? Legal, né? Pra família, pra minha família. É um momento que a gente pode estar todo mundo junto. Pai, mãe, netos. Então, a gente tá todo mundo lá e a gente participa, faz a festinha com eles também. A senhora gosta de festa junina? Adoro. Pra mim, é a festa mais bonita que tem durante o ano. Gosto desse mês, gosto da junina, gosto de tudo. E a senhora gosta das comidas típicas também? Aham, adoro. Impossível resistir a esta mesa, que é um sonho de qualquer raial. A gerência da panificadora prepara o espaço todos os anos. E o resultado é um aumento de encomendas. A venda é tão boa que só perde para o período natalino. Muita variedade. Bolo de milho, bolo de macaxeira, marisabel, paçoca, acanjica, mucuzá, conhecido como migal maranhense, né? Maçã do amor, pipoca, o que mais? Mas é o torresmo, paçoca, tudo isso você encontra aqui. Você consegue resistir? Assim, pra manter a dieta, no mês de junho é quase impossível. É, Rose, a gente te entende muito bem. TV Atena 10 Pertinho de você TV Atena 10 TV Atena 10